Os carros que não podem mais circular. Fora o da Ana? Seu carro pode circular, Ana? Carrinho de feira, como é que chama o carrinho? Como é que ela chama o carrinho? Carrinho, como é que chama o seu carrinho? O Porsche. É Corcha. É Corcha, é um Corcha. Vamos ver essa matéria então, pode soltar, vai lá. Você já parou pra pensar no que deve ser feito com aqueles carros que não podem mais circular? Lá, há 10 anos, aprovamos a lei que garante que os veículos considerados em fim de vida útil tenham a destinação correta e segura. Veículos apreendidos, muito danificados ou sinistrados por seguradoras devem ser desmontados ou reciclados por empresas credenciadas ao Detran SP. Seguindo várias regras para evitar problemas como descarte incorreto. Além disso, essas peças só podem ser vendidas com rastreabilidade. Isso garante que tudo seja feito da maneira correta, sustentável e transparente. Assim, o poder público pode monitorar de forma mais eficiente e, como resultado, ajudar a reduzir crimes relacionados ao patrimônio, como roubos e furtos. Ana, faça-me o favor. Seu carro pode andar, Ana. Você está preocupada com o que, Ana? Seu carro pode andar. Seu carro não... Pode! Pode, pode. Cadê o microfone? Pode, só tem que pôr gasolina, né? É um defeito que vem de fábrica, né? Tem que pôr gasolina pra andar. Meu corche? Porsche. Meu corche, meu corche. É um corche. Meu corche. É um corche. Pula que pega no tranco. Não. Ah? Ligou. É. Opa! Sei. Como é que chama aquele mecânico seu que é sócio? Como é que é o nome dele? Aquele mecânico que é sócio? Não, é sócio, né? Tu já fez outro carro. Trocou tudo. Só... Quem? Seu Matheus é sócio seu. Ele trocou o carro inteiro já. Já trocou todas as borrachas. Sim, gente, né? São manutenções que temos que fazer, né? Isso, é importante, hein? Manutenções. É, eu conversei com o Tenente Viola e ele falou, manutenção do carro é algo importante. Sim. Tá tudo em ordem. Tudo em ordem. O Lucas foi perguntar lá, quase que... É, eu tô sabendo. Ficou branco. Tenente, calma. O Tenente explicou pra ele. Eu, graças a Deus, tá tudo certo.